E aí Deus tá vendo essa zoeira aí Vai chum, já E aí E aí E aí Caralho, porra Que merda foi essa, cara? Nossa, cara Nossa Nossa Meu link Nossa, cara Olha esse clima de Copa Libertadores E aí 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 Música É muito feio, pra pouca bosta É muito feio, pra pouca bosta Era um novo adeus, aqui ó Ai, dai, dai Ai, ai, dai Ai, 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 ai Ooooooooo! Que isso! Isso daí, é uma assadada! Iiiiit! Fá que? Otaaa!! Não tá mais doendo de ninguém. Nós vamos só tocar e é isso aí, rapaziada. Fala aí, porra, então. Fala, fala. Fala, fala. 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 E aí a outra equipe vai ser um sácio e já já contra o vencedor de Mato, né? É, mas eu não joguei contra todos, cara. Não é jogar contra todos. Não era todos contra todos. Não vai, não. É porque na hora misturou, né, cara? E aí foi, mas a gente tem assim, né, o Diego gosta, tá ligado? E daí vai ter a... Bom, galera, independente de quem ganha, o vencedor é o Jajá, porque se fez. Aê, Jajá, parabéns, Adão! Complicando, né? Vocês são todos loucos. Eu não, não eu. Aqui ó, é o seu diretor do clipe. O Adema que deu assistência lá no dia do clipe. O Léo... A cabeça, principalmente, é o seu Leonardo aqui ó. Que graças a ele, dos bairros dele, isso aí não saiu. Que graça dele que a gente pode sair aqui. E aí Que graça música na praça do clipe, bora! E aí E aí Nascado dele Nossa, a vermelha pra pro YouTube. Mano, Mano, Mano. Se todos os dias são iguais, se nada mais se satisfaz Se todos os dias são iguais, se nada mais se afastar Se todos os dias são iguais, se nada mais se afastar Se todos os dias são iguais, se nada mais se afastar Se todos os dias são iguais, se nada mais se afastar Se todos os dias são iguais, se nada mais se afastar Se todos os dias são iguais, se nada mais se afastar Se todos os dias são iguais, se nada mais se afastar Se todos os dias são iguais, se nada mais se afastar Se todos os dias são iguais, se nada mais se afastar Se todos os dias são iguais, se nada mais se afastar Se todos os dias são iguais, se nada mais se afastar Se todos os dias são iguais, se nada mais se afastar É isso aí